Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é um se arrume comigo barra vlog, porque hoje eu vou gravar a minha noite para vocês, hoje é domingo e eu e o João vamos no cinema, então eu vou gravar aqui me arrumando e também vou gravar um pouquinho de lá, o que a gente for fazer, qual filme a gente vai assistir, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço aí para você deixar o seu like, se inscreve aqui também aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Bom, gente, eu já lavei o cabelo, já tomei banho e agora eu vou secar o cabelo, finalizar com a chapinha, vou para o meu lookzinho, já separei aqui também, ó, vou nesse conjuntinho que eu tinha mostrado nos vídeos anterior, eu lavei, gente, coloquei aqui no cabide, ó, porque eu morro de preguiça de passar roupa, então eu acho que assim, quando a gente lava no cabide, eu acho que fica mais fácil para não ter que passar. Aí vou usar esse desodorante aqui, inclusive já pus aqui um pouquinho, mas depois eu vou reforçar ele, vou usar meu perfuminho novo, gente, que eu comprei e esse hidratante também que eu comprei. E, gente, também eu comprei um secador, fui obrigada a comprar um secador porque o meu espagou, né, como vocês viram no vídeo anterior, tá até aqui na caixa ainda, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, ó, ele é esse aqui, da Filco, tem dos, eu acho que é 200, 2100 volts, né, sei lá, profissional bivolt. Lá tinha um da Taif, gente, também quase no mesmo valor que esse, só que eu optei por pegar esse da Filco porque ele é bivolt e como eu vou viajar, eu vou levar para outra cidade, né, na minha cidade é a potência lá da energia, eu acho que é diferente. Uma coisa assim, lá é 110, não, lá é 220 e aqui o Umberaba é 110. Então eu resolvi comprar esse bivolt aqui que estava falando aqui, né, que é bivolt, o outro eu não achei, falando se era ou não bivolt, então eu peguei esse aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó, já tirei aqui da caixa, e ele é assim, ó, veio assim. Eu comprei lá na Avon, tá, gente, lá na Avon eu ia te comprar porque sem secador não dá. Ó, gente, como ele é lindo, tem esse detalhe aqui rosa, uma que ele é bivolt e outra que ele era rosa, né, gente, então eu optei por pegar ele por causa disso. E também veio com esse negocinho aqui, ó, só que eu confesso para vocês que eu não uso muito esse aqui porque eu não sou muito secada, eu não sei secar meu cabelo com a escova, puxando e tudo bem sequinho. Eu só seco meio por cima e deixo ele bem seco. Eu não sei muito fazer isso. Aí aqui também veio, ó, aqui também veio esse negocinho que é o manual, né, e é isso, gente, agora eu vou secar meu cabelo. Vou passar um protetor térmico, né, e vou secar aqui junto com vocês. Então é isso, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Fiz aqui no cabelo, ó, fiz um penteadinho aqui em cima, aquele que eu sempre costumo usar. Agora eu vou passar um olhinho, que é esse aqui da Avon. Vou trocar de roupa. Vou trocar de roupa, gente, eu já coloquei aqui, ó, vou usar esse colar, que eu comprei também lá na lojinha do chinês. Vou usar essa pulseira aqui, esse brinquinho pequenininho mesmo, meu relógio e vou de rasteirinha mesmo, gente. Então é isso, vou trocar aqui de roupa, fazer uma maquiagem rapidinho e já volto com vocês. Gente, voltei aqui, ó, já pus a roupa, já pus meus acessórioszinhos, já passei o creme, só não passei o perfume ainda. Agora eu vou fazer uma maquiagem rápida, porque já são, gente, 6h12 e a gente quer ver o filme 7h. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar fazer a maquiagem aqui rapidinho pra eu poder não atrasar. Porque o João já tá me esperando ali, já tá me apressando. Então vou me arrumar aqui rapidinho. Tchau, tchau. 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 Gente, acabei de me arrumar, esse foi o resultado final. É, o lookinhozinho ficou assim, ó. Ó, ficou o negócio aqui mostrando. Ficou assim, gente, ó. Coloquei rasteirinha mesmo no pé. Gente, aí eu já passei o perfume também. E é isso. O João tá aqui me apressando e meu celular memória cheia. E é isso, vamos lá, gente. Então se der pra gravar lá, eu mostro pra vocês. Se não der, hein. Gente, deu tempo de chegar aqui. O filme começa 7h10, a gente chegou aqui 7h03. Já comprou o look, agora a gente vai embora. Amor. Ah, sala 2, tínhamos a sala. Agora a gente vai entrar. Acabou 9h não, acabou 8h. Gente, já estamos indo embora. E a gente chegou meio atrasado. Acho que eu nem falei pra vocês, mas a gente foi assistir o Venom, né amor? Então, é muito top aí. Filme top, gente. Super indico. A gente veio meio atrasado. Porque eu vendo, acho que tem um mês que saiu. Não tem, amor? Não, não sei não. Eu não sei mais ou menos que... É porque a gente não tava tendo tempo pra vir assistir. Mas o filme é muito bom, gostei demais. E é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí pra mim. Se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito. Beijinhos e até o próximo vídeo. Dá um tchau, amor, pras meninas e pros meninos. Até mais, galera. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.